Nesse vídeo eu quero te dar três dicas ou três pontos de como você pode conduzir a oração na reunião de oração do seu grupo de oração, tá? Então fica nesse vídeo, se você tem alguma dúvida, eu quero te mostrar e a forma como eu vou te mostrar vai abrir muito a tua mente e vai te ajudar na tua missão, no teu serviço aí, no teu grupo de oração. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala, é claro, Jadson Cantuária. E a reunião de oração, ela é dividida em vários momentos, né? Nós temos a animação, nós temos a pregação, nós temos a acolhida, né? Nós temos os avisos e nós temos um momento super importante que é a condução da oração. Em muitos lugares, a condução de oração, ela fica a parte dos músicos, né? Os músicos que conduzem a oração. Aqui na minha realidade, Tocantins, quem conduz a oração é uma pessoa convidada, né? O Nookno discerne alguém para conduzir a oração no grupo de oração, na reunião de oração. Ou seja, depois que o Ministério de Música termina a animação, né? Já passa ali de maneira como se fosse um bastão, né? Já passa o bastão ali para a pessoa que vai conduzir. E ali ele tem de 10 a 15 minutos para conduzir a oração, preparar o caminho para quem vai pregar. Mas como que faz isso, né? Quais são as melhores dicas? Quais são os pontos que você deve observar para que a sua condução de oração seja boa? E não seja uma condução de oração simplesmente você orando para si mesmo? Ou as pessoas só seguindo o que você fala? Então como que faz isso? Quais são as dicas, tá? Então nesse vídeo eu quero te dar 3 dicas de como você pode fazer isso, né? De maneira espiritual, ouvindo Deus e ainda efetiva, né? De maneira efetiva. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que você veja que precisa dessas dicas e se você entende que esse vídeo também é relevante. O primeiro ponto que eu quero levantar aí também, a primeira dica, é que é necessário se preparar espiritualmente. A condução de oração, ela não acontece com técnicas psicológicas, com técnicas vocais, não. A oração, ela acontece por meio do Espírito Santo. Não é nós que fazemos, não é a nossa voz que vai fazer, não é as nossas palavras que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer. Então se você quer que o Espírito Santo haja na vida das pessoas, na reunião de oração, na qual você vai conduzir a oração, é necessário você se preparar espiritualmente, né? Com a oração do texto, com o jejum, com a santa missa, com a comunhão. Então você precisa se preparar. Por quê? Porque você tem que entender que a graça vai acontecer independente de você. A graça vem do Espírito Santo, mas você é o canal dessa graça. Então imagina um cano, né? Um cano sujo. Então se o cano tá sujo, então a graça vai passar num cano sujo. Então não vai ter tanta efetividade pras pessoas que vão receber essa graça. Mas se você tá um cano limpo, um cano preparado, duro, a graça acontece com mais eficiência e com mais efetividade. Então essa é a grande analogia de você entender que é preciso se preparar espiritualmente pra você conduzir a oração no grupo de oração. O segundo ponto é até um pouco redundante, né? Conduzir o povo de Deus. Nós estamos falando da condução de oração. Aqui eu quero levantar um ponto super interessante. Tem muitas pessoas que na hora de conduzir a oração, fecham os olhos, né? Esquece do povo e conduz a oração pra si mesmo, né? Começa a louvar. Sim, eu quero te louvar, quero te bem dizer. Esquece do povo. E às vezes o povo se senta, às vezes o povo fica conversando, às vezes o povo tá sorrindo e você tá lá conduzindo, né? Você tá realmente só rezando. Então aqui, a segunda dica é você precisa conduzir o povo. Você precisa levar o povo a entrar num clima de oração, a entrar num ritmo de oração pra que a graça aconteça ali. Então é necessário que você peça pro pessoal levantar os braços, peça pro pessoal ficar em pé. Então, o tempo todo conduzindo ali pra que o povo não saia daquela concentração e não saia também daquele momento de oração. Isso é muito importante. Porque se você fechou o olho e começa a rezar, aquela pessoa que talvez tá indo pela primeira vez no grupo de oração, na reunião de oração, ela não vai saber como se portar. Ela não vai saber como que ela conduz a oração dela mesma, né? Então por isso que é necessário que a gente possa estar de olho aberto, né? E em algum momento fechar o olho, beleza, mas você tá controlando. Você percebe que tá todo mundo rezando? Então você fica em paz, pode fechar o olho. Mas se você percebe que tem alguém ainda que tá disperso, é necessário fazer algo, né? Se não tivesse uma pandemia, pedir pra dar as mãos, né? Levantar os braços, fecha os seus olhos, bota a mão no coração. São palavras que às vezes são utilizadas pra quê? Pra que tenha um controle e as pessoas possam adentrar, né? Então você vai conduzir, né? Você vai conduzir esse povo pra que esse povo possa entrar no mistério, né? Possa entrar na espiritualidade, né? No extraordinário, né? A pessoa não precisa entrar. Mas às vezes, ela mesma não consegue. Então por isso que tem um condutor, uma pessoa que leva o outro pra conduzir a oração ali na reunião de oração. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é o ciclo carismático. Ou seja, se você vai conduzir o povo, você vai conduzir como, né? Qual é o caminho que você vai conduzir o povo pra que ele possa adentrar no mistério de Deus, no mistério do Espírito Santo? Então existe o ciclo carismático. O que é o ciclo carismático? O ciclo carismático é o momento em que nós, carismáticos, entendemos que nós adentramos no mistério do Espírito Santo. E existem passos, né? Existe uma ordem, existe um formato que você deve seguir. E qual é o formato? O louvor, o perdão e o Espírito Santo. Então primeiramente, você precisa conduzir o povo pro louvor. Louvar a Deus pelo que não é bom, louvar a Deus pelo que tem feito, louvar a Deus pelas dificuldades, pelas graças, pelas vitórias. Louve a Deus. Faz o povo louvar. Faz o povo mergulhar na graça que é Deus. Louvar a Deus. Que é diferente do louvor da animação. É um louvor espontâneo. Que a pessoa vai falar, olha, eu quero te louvar. Tem muitos lugares que existe o tal do louvor ping-pong. É muito interessante. Ou uma pessoa sozinha, sei, eu quero te louvar pela minha vida, pelo meu trabalho. A outra pessoa responde, sei, eu também quero te louvar por essa vitória. Quero te louvar pelo meu cansaço. E assim você vai tendo esse ping-pong, né? Uma pessoa fala e outra fala. E aí você vai crescendo ali um louvor. Você vai fazendo as pessoas entrar no mistério de um louvor. Isso é muito bacana. Eu sou fascinado com isso. Quando eu vou conduzir a oração, a reunião de oração, eu fico fascinado porque eu tô fazendo um povo entrar no mistério, né? No mistério do Espírito Santo. O segundo ponto é o perdão. Então depois que você faz o pessoal louvar, que você conduz o pessoal a um louvor, o povo a um louvor, agora você conduz eles, né? A pedido de perdão. A clamar pela misericórdia, né? Porque depois que você louva, você fala, ó, Senhor, perdão por esse erro, por essa barreira que eu impus, a tua graça, né? Por esse caminho que eu segui, que não era o teu. Então você conduz o povo pro perdão. E aí é muito importante, porque só recebe o Espírito Santo um coração arrependido, né? Porque um coração que é agradecido, um coração que louva por tudo, mas um coração que não é arrependido e ele não recebe o Espírito Santo. Então é preciso se arrepender. Arrepende-se. Então faz o povo entender que ele não precisa se arrepender. Pra quê? Pra receber o Espírito Santo, que é a terceira parte, né? Do ciclo carismático. Então depois que conduziu o povo ao perdão, agora você conduz o povo a pedir, né? O autor da graça, que é o Espírito Santo. E aí você clama pelo Espírito Santo. E aí aqui pode acontecer de orar em línguas, né? Aqui pode acontecer outras manifestações. E depois que você pede o Espírito Santo que ore em línguas, né? Que deixe o carisma mesmo adentrar dentro do coração seu e também do povo que você tá conduzindo, aí é o momento da escuta, né? Aí você escuta Deus. Talvez vai vir uma profecia, vai vir a palavra de ciência, vai vir aí talvez uma visualização. E dentro dessa visualização, você vai conduzir a oração de acordo com o que Deus falar. Talvez Deus fale que ele tá derramando a água. Então você fala assim, eu derrama essa água sobre nós. Então a condução ela vai acontecer conforme o que Deus falar naquele momento. Talvez Deus tá falando do amor, Deus tá falando talvez do pecado. Então a condução da oração depois da escuta, ela acontece por meio do que Deus falar. E aí depois disso, né? Agradece a Deus. E encerra então o ciclo carismático. Viu o tanto que é fácil? É muito tranquilo, né? Então existem esses três pontos que você seguindo eles, com certeza a sua oração ela vai ser muito mais ungida e ela vai ser muito mais efetiva, tá? É claro que não há nada engessado aqui. Não há nada que é tudo desse jeito, tem que ser desse jeito e pronto. Não. Às vezes o ciclo carismático pode vir antes, ou depois, e assim por diante. Mas é necessário que você se abra ao Espírito Santo nesses três pontos. Primeiramente, a preparação espiritual, a condução do povo, e em terceiro, ao ciclo carismático. Então é necessário que você tenha esses três pontos aí para que a sua oração seja ungida e seja também efetiva. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, e compartilhar com alguém. se você entende que esse vídeo é relevante e vai ajudar outras pessoas na condução da oração, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.